Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, a gente tá indo pra Passo do Piauí, iniciar um trabalho lá de capoeira E a gente vai por um caminho meio doido, né? Porque é um caminho que não é a BR, né? Como eu não sou habilitado, a gente vai ter que ir por um outro caminho Pra ver como é que a gente faz, né? E a gente tá indo lá hoje e amanhã já começa o evento aqui E vamos ver o que é que vai dar, né galera? Fender já tá tudo certo, a gente vai de bagagem, bem de boa, a gente tá de moto, né? Então a gente vai de boa e de bagazinho e eu vou mostrar pra vocês aí um pouco do trajeto aí Daí até Patos, né? Que é a cidade aqui vizinha, que é Patos do Piauí, tá beleza? E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, deixa seu like e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade por aqui Então, bora lá! Olha aí galera, depois que a gente chegou aqui em Patos aqui, ó Olha aí a mulher triste, triste, meu de marrom Olha aí ó, tristeza pura Olha aí ó, a cara de quem comeu, não gostou Olha aí ó Olha o Wesleyzão aí Pega o pessoal se inscreveu no canal aí, pô Se inscreve no canal, galera, compartilha com seus amigos e seus colegas Deixa seu like pra comparecer o canal Tamo junto Chupa Fala aí galera, beleza? Chegamos aqui Estamos agora aqui em Cajueiro, né? Povoado Cajueiro aqui, em Patos Aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Estamos aqui no Crás E está espelhado, mas tudo bem E a gente vai participar de uma reunião aqui Que a gente vai começar aqui os trabalhos, aqui na cidade de Patos E tá abrangindo Patos e Cajueiro, né? Então a gente vai ter aula de Cajueiro em Patos e no Povoado Cajueiro Patos pela manhã e o Povoado Cajueiro pela parte da Tais Beleza? A gente vai ver com os meninos aqui, ó Tá com mais suave Ficou Amarelo Amarelo, valendo Médio e louco E eu esqueci, não foi, não foi, não foi É isso, cara, vamo lá O Wesleyzão, fala Ai, ele Quem? Tá pensando na nossa, tá ali, não tem? Ah, o cachorro veio e fez assim Todo bonitão Só que não deixou, não Presta atenção Hum É, Bruno Bruno, olha a dele, Bruno Aí, Bruno, olha a senha, ó Olha o danado aí, ó Olha o danado aí Corro, hein Tem a capoeira, velho, para emagrecer, hein Não é capoeira aí, para emagrecer, velho Tá muito gordo, velho Muito gordo Veja só a estratégia dele Ele caça Aí ele vira para cá Para poder lander Aqui é pitbull com o pastor, vira-lata, mostrado com o rotovaldo Aí é... Aí é tudo aí, viu Rapaz E aí, Wesley? Salve de boa, velho Vai morrer de cedo Que isso, cara? Vai morrer de cedo, velho Que tempão, velho Olha Será que é gordo, minha? Esse bicho é gordo, meu Deus Será que é gordo? Eita Mas, mocinho Mas tá gordo Será que é gordo, minha gente? Bem cuidado É o quê? É bem cuidado Rapaz Eita, não Tá cansadão Rapaz Ele tá na fase Gordo, viu Estamos aqui no cajueiro, menino Cajueiro O povoado do cajueiro Show Show de bola Aqui dá o nosso Uber Ei, fala para nós aí Quanto foi a corrida Corrida é pago para Para a prefeitura Para a prefeitura, né? É Olha que coisa boa Corrida é por conta da casa Por conta da casa, olha aí Que coisa boa Isso aí Olha aí, pessoal A gente traz o povo para vir para cá O povo só tem 5,6, ó Comer, ó Olha aí, ó Vendo aí, ó Só tem 5,6 Olha aí, tá vendo aí, ó Mostra o seu prato também Olha aí, ó Que coisa boa aí, ó Bom, só pensa em comer, ó Não dá aula nem nada Mas só quer comer, ó Mato do seu prato também, ó Ah, meu Deus do céu Bem pouquinho, ó Bem pouquinho, ó Ah, meu Deus do céu Sei não, viu E aí, galera Beleza, galera? Paramos aqui na passagem molhada Em patos Olha a paisagem aí, hein Top demais, viu? Olha aí Que da hora, mano Olha lá Muito show, viu, galera Um lugar muito massa, viu? A galera vem pescar aqui, hein? Vem pescar aqui Água bem limpinha, mano, ó Água transparente Água transparente Bem transparentezinha, ó Olha que top Que da hora Show Top, hein? Olha só como tá bonito Da hora Pois é, galera Agora vamos Vamos seguir Viagem, né? Mas tem uma hora e meia de viagem aí Então bora lá Pegar essa estradazana aqui, ó Chegar em Jaicóis Vamo que vamo